Fala galera, tudo aqui tá na web? Seja bem-vindo ao DLC Nerd, o meu, o seu, o nosso programa de games, animes, filmes e tudo que há de bom. Eu sou o Guilherme Oz, o host dessa bagaça, estou aqui com o Will. E galerinha, tudo tranquilo? E também com o DLC. E aí galera, temos um mês e meio aí de hiato, mas estamos de volta. Vamos lá. Não, eles não sabem, eles não sabem contar, não precisa explicar pra eles, cara. Tá tudo certo aí. Semana passada teve programa, galera. Vocês estão ligados, né? E é isso, né? O host acaba de chamar toda a audiência de burra, mas tá tudo bem, né? Vamos continuar. Certo. Podia ser pior, né, cara? Podia ser, podia ser pior. Eu não sei como, mas podia ser pior. Então, vamos lá, vamos lá, né? Vamos lá. Ó, seguinte. Estamos no setembro amarelo, né? Na verdade, tem um monte de campanha de setembro, agora tem várias cores. Mas eu ainda digo que o setembro é setembro amarelo, que é as campanhas para se conscientizar e impedir, né? O suicídio, né? Valorizar a vida. E por isso nós vamos pegar um tema mais good vibes. Um tema mais positivo aí. Um tema para debatermos e colocarmos aqui na mesa. Obras, coisas que nós assistimos, que nós jogamos, que nos fizeram muito bem, que nos ajudaram e que talvez você que está nos escutando não tenha tido contato e possa aproveitar, né? Cara, é um presente, assim, aquela coisa do meu Deus em mim e sauda o Deus que há em você, né, cara? Namastê. E nós vamos falar aí sobre jogos e sobre obras audiovisuais. Aí vale anime, vale filme, vale tudo que a galera vê aí que o horário permita, né? Se bem que podcast... Permuta. É, velho, troca, né? Isso. Pergunta, Roster. Vale TikTok? Cara, esse TikTok mudou tua vida, velho. Parabéns. Só que eu tento achar o TikTok, cara, que até hoje eu tento achar um TikTok que eu ouvi de uns malucos batendo na cadeira, na parede e eu não consigo achar mais. Tem uma opção de salvar os TikToks que tu gosta, então, né? Que droga, eu perdi. Eu sou muito boomer, eu sou boomer pra isso. Boomer. Eu não uso nenhum aplicativo de mensagem instantânea, assim, esses barulhos. Mas interessante, olha só, história interessante, a gente só começar. Essa semana eu tive que explicar pro meu patrão, um colono de 70 anos, o que que é o TikTok? Porque ele tava no celular dele e ele tava vendo. E a principal pergunta dele foi, por que que as coisas terminam na melhor hora? Aí eu fiquei olhando com uma cara, tipo, como eu respondo isso? Fala pra ele que existe o YouTube, que continua. Ah, não, mas o YouTube ele vê filme dos anos 70, dos anos 60, na verdade, de que nem ele fala, de bang bang. E pôr uma chanchada. Um pistoleiro chamado Papaco. Olha, cara, eu acho que esse começo prova que nós temos envergadura possibilitada, tá? Envergadura moral pra lançar um DLC Nerd com o título sem pauta, que virou padrão aí nos podcasts do Brasil, né? A gente pode começar a falar e vai. E só vai. Papo aleatório 1. Cara, contando a nossa semana, velho, é o suficiente, velho, tá tudo bem. É. A semana, toca a musiquinha no fundo, todo mundo se drogando. Que horror. Que isso. Não sou eu que vou nos bordéis do Final Fantasy, não. Ei, eu ia discutindo os papos em off, ei. Na verdade, eu descobri que existem bordéis em Final Fantasy. Não falou que ia. Eu nem tenho conta de Final Fantasy XIV. Mas o jogo parece interessante. Não por causa do bordel, mas pelo jogo. Será? Não sei, talvez. Em breve, três horas de programa sobre Final Fantasy XIV. Antes de três horas. Eu acho que a gente tem que fazer de uma forma menos, como é que eu vou dizer assim, menos formal aqui. Nós vamos começar com o DLC. DLC, fale um jogo, cara, que te fez muito bem. Um jogo que te influenciou pra caraca e explica sobre ele pra nós aí. Cara, eu vou falar de... Eu vou roubar. Não vou falar um jogo. Vou falar um conjunto de jogos, mas encaixa na mesma linha. Que é o Bruno Carvalho do Metrona Vidas. É bem assim. Eu conheço já esse Modus Operandi aí. Fazer o quê, né? Roubar é sempre... Eu acho um jeito de encaixar mais alguma coisa que eu quero falar. É... Eu vou citar os jogos de JRPG do Mega Man. O que são JRPGs? São jogos de roleplay game, só que japoneses. Que é... Jogos de historinha, level, aí tem muita mecânica. Esse tipo de jogo. Isso. Fazendo um adendo aqui dentro do DLC Continuar, a gente pode resumir eles como todos eles têm mais de 40 horas de conteúdo, mais de 500 mil palavras pra te ler. E em algum momento o protagonista vai ficar mal e tudo vai terminar feliz. É isso. É um bom exemplo. Às vezes acaba triste. Às vezes acaba triste. Mas são raros essas regras. Mas aí vem a continuação. Quando acaba triste é porque tem que esperar a continuação pra terminar feliz. Entendeu? É tipo assim. Tudo acaba bem. Se não está bem ainda, é porque não acabou. Vai ter outro jogo. Mas eu vou citar os jogos de Mega Man Star Force e Mega Man Battle Network, que era uma série que teve pra Game Boy e Nintendo DS, respectivamente, né? Battle Network e Star Force. E eles são jogos que, além deles me introduzirem um pouco de, tipo, já jogava Pokémon antes, mas eles me introduziram, tipo, mais textão e história de JRPG que tem essa pegada que o Will falou. Que, tipo, ainda não está bem e vai ter mais coisa. E eles me ajudaram muito também a me desenvolver e a falar inglês, por incrível que pareça. Eu jogava Battle Network numa Java de inglês. E aí eu jogava o jogo, aquela mentira que as pessoas contavam, jogava com o dicionário de lado. Eu realmente fazia isso. Eu pegava esses jogos e Mega Man também fez muita coisa estética que eu gosto. Eu sempre gostei de muita coisa com robô e com coisa de tecnologia. Então, muitas das coisas que eu consumo, hoje em dia, é muito responsabilidade de alguém ter me comprado um cartucho de Battle Network, que eu não lembro quem foi. Confirmado, o DRC tem robôs no armário? É, gostaria. Mas meio caro, né? Depende do robô, né, cara? É, assim, você comprar aqueles robôs da Lego já é caro, mas não é tão caro quanto um robô robô. Robô mulher, cara. Mulher, cara. Esse aí não existe ainda. Ah, não. Falavam isso sobre os Boy Dives de Final Fantasy XIV. É verdade. Mas é, eu acho que JRPG são jogos que sempre me ajudaram a... Eu sempre gostei de jogos que me ajudam a visitar outros mundos e histórias bem diferentes da realidade. Se eu for deixar um adendo por que eu gosto de JRPG e por que Mega Man foi influente nessas histórias, é meio que por isso. Mas Mega Man não era jogo de plataforma? Então, né? Eu comecei a gostar de Mega Man por causa dos jogos de JRPG. Aí depois eu joguei os outros. Mas eu ainda prefiro Mega Man como JRPG. Nós concordamos que no fim o Mega Man X é melhor que o Mega Man original, né? Eu discordo, mas tudo bem. Isso vira outra coisa. É, há controvérsias. Eu gosto do ZX. Eu gosto do ZX. Ah, é o hipster. Olha o hipster ali, ó. Mas é, eu sou o hipster da história. Eu gosto dos jogos de Mega Man que pouca gente gosta. Cara, ele acabou de falar do Mega Man que é RPGzinho, velho. Óbvio que ele é o hipster. É, eu sou o hipster do programa. E você diria, sim, que então o impacto desses jogos na sua vida foi aprender inglês. É isso? Cara, não só a parte do inglês, mas eu digo que pela parte do que me trilhou do que eu ia gostar de jogar. Eu sempre gostei de jogos com bastante mecânica, muita coisa pra fazer e história longa. Acho que é isso. E eles sempre me ajudaram a me distrair da realidade do momento. É isso, DLC. Tamo junto. High five virtual aqui porque pandemia, né? Porque a gente mora longe também. E passagens são caros. É. Mas um dia a gente faz um presencial. A gente tem que gravar um presencial algum dia. Ou só se encontrar também, pode ser. Isso, essa parte é boa. Concordo. Presencial. O famoso aquele microfone no meio da mesa, né? E todo mundo falando ao redor dela. Radical, cara. Radical. Então esse aí foi o game aí do DLC. E eu creio que o Will não esteja com a opção dele pronta ainda. Ou já está? Tô sim, tô sim. Não tô, claro, porra. Aqui a gente nasceu pronto, velho. Nascemos prontos pra fazer as coisas. Então vamos lá. Pode prosseguir aí falando um pouquinho. Beleza. O DLC, cara, ele falou sobre JRPG. Então eu não vou falar sobre JRPG porque, né, cara, a gente vai entrar na mesma vibes, né? A gente podia falar sobre vários. Tem muito bons hoje em dia. Eu pensei em falar sobre indie também. Tem alguns indies muito bons. Eu gosto muito de indie. Tem tipo Undertale, Hollow Knight, esse tipo de coisa. Vários outros. Mas a galera conhece bastante. Então, hoje em dia, indie é mais mainstream do que outras coisas. Então, né? Foi o tempo que a gente olhava e a gente falava bem assim. Não, pô, indie. E indie era, tipo, ninguém conhecia. Hoje em dia, tipo, tá na boca de todo mundo. Então, cara, eu vou acabar escolhendo uma saga de RPG também. Eu vou escolher uma saga em vez de um jogo. E eu vou escolher por motivos que ele me mostrou pela primeira vez o que que era escolhas. Eu vou escolher a saga de Dragon Age. Dragon Age Origins, Dragon Age 2 e Dragon Age Inquisition, né? Começando por Orange, que é, obviamente, o início de tudo. Por isso, Orange. Sabe? Por isso, Orange. Exatamente. Mas, cara, principalmente Dragon Age Origins, assim como os outros jogos de RPG da Bioware, né? Eles te colocam no mundo com várias escolhas. Essas escolhas moldam os teus finais, são RPGs longaças, então, tipo assim, escolha que tu fez no começo pode influenciar no final. Mas, principalmente, pegando o mundo de Dragon Age, ele mostra coisas que acho que a galera deve entender hoje em dia, sabe? Como racismo, xenofobia e esses outros tipos de coisa dentro de um RPG, sabe? Então, isso, cara, foi a primeira vez que eu tive um jogo de escolhas com várias escolhas, né? Que não seja, tipo, caminho A ou caminho B, né? Que eu acho que é o comum dos jogos hoje em dia, tem tanto, mas naquela época. Eles vão em jogos onde você tem, tipo, vários caminhos, então, legal pra caralho. Ele é um RPG, que eu acho que como o DLC falou também, né? Milhões de história, milhões de conteúdo, você pode se perder na Minecraft e nunca fazer a Minecraft principal. Alô, Skyrim. E, tipo, tudo isso, mas, como eu disse, é muito mais a parte da escolha mesmo, sabe? Tipo, tu criar relacionamento com os personagens, fazer as escolhas, ver o desenvolvimento das tuas próprias escolhas, ver o desenvolvimento de caráter de personagens, personagens que pensavam em alguma coisa, acabam no final estando muito melhores ou muito piores, dependendo das coisas que tu faz. Então, isso meio que, tipo, me fascina. Hoje em dia, eu sou muito fã de jogos de escolha mesmo, sabe? Jogos que permitem que tu molde o teu caminho, que não seja só caminho A ou caminho B. Então, pra mim, é isso. E é um RPG mais Western, né? Na verdade. Uhum. Sim, exatamente, né? Por isso que eu acabei não citando um jogo de RPG, né? JRPG. Que, tipo, meio anime, meio anime, muito, tipo, brilho, faz acontecer a história dos protagonistas. É, exatamente, sabe? Tipo, não, cara, ele é mais pé no chão, ele é bem mais pé no chão, assim, sabe? Ainda tem, obviamente, a história do protagonismo e tudo mais, mas ele é muito mais pé no chão, muito mais do que a gente chama, tipo, de Dark World, sabe? Tipo, assim, o mundo, ele tende a ser ruim, tende a ser mal, sabe? E, tipo, assim, tu vê os reflexos disso e tu pode ser isso também, sabe? Tu pode ser um vilão dentro do jogo, tipo, um vilão entre aspas, né? Mas, óbvio, tu pode tomar escolhas ruins que vão te referenciar lá na frente. E outra coisa que eu acho foda pra caralho da BioWare, né? Tipo, a BioWare tem isso em quase todos os jogos dela, né? Mas Effect também tem isso, que é outra franja incrível de RPG também, que é os teus... as tuas escolhas em jogos são refletidas na frente, né? Então, tipo assim, o Origins 2 não, mas o 3, que pega tanto o conteúdo do Origins quanto o do 2, né? Quando ele saiu, que é o Dragon Age Inquisition, inclusive, que ganhou jogo do ano, acho que 2014, 2015, não vou lembrar exatamente quando foi, mas... É, acho que 2015. Eu acho que foi 2015. Mas, cara, quando ele saiu, a BioWare deixou uma... Ela deixou uma opção, que tu podia, obviamente, importar teu save, né? Mas, principalmente, você podia entrar no site do jogo e fazer uma conta, e tu podia falar quais foram as tuas escolhas nos jogos passados, desse jeito, moldando o que tu ia ver, saca? Apesar de pequenas mudanças, fazia bastante diferença. Então, por exemplo, ah, fulaninho... Fulaninho morreu, então fulani não tava no teu jogo, tá ligado? É uma experiência muito mais... Isso. Detalhadinha aí. Exatamente, sabe? E eu achei isso legal pra caralho, cara. Pô, tu poder ver, tipo, os reflexos do que tu escolheu nos outros jogos lá, entendeu? E aí, entrando no Inquisition, cara, o Inquisition, ele principalmente... Ele tem uma história de superação foda pra caralho. Então, tipo assim, a coisa começa tudo muito... A coisa começa tudo muito ruim, assim, sabe? Tá pronto pra uma guerra e tudo mais. E, tipo assim, um dos teus caminhos que tu pode estrear no jogo é tu ser o protagonista, né? O grupo que vai trazer, saca? Tipo assim, não necessariamente a paz, mas tinha, tipo assim, um pouco de consciência pro mundo. Acho legal pra caralho. Nice, nice. Muito bom, muito bom. Jogos bem distintos, na verdade, né? Os dois que vocês citaram são RPGs, mas tem propostas totalmente diferentes, né? Exatamente, né? Cabe a gente explicar a diferença entre JRPG e Western RPG ou não? Não, fica muito complexo pro programa. Cara, é bom o pessoal entender que, assim, na verdade, tudo depende de onde o jogo foi feito e, a partir disso, o estilo que ele tomou. Eu acho que seria muito longo pra gente explicar aqui sobre esse quesito. Isso aqui dá, por exemplo, um vídeo inteiro, né? Só pra falar sobre os comparativos, mas só dizer que um é japonês e o outro é Western, mais ocidental, que tá tudo certo. É. E agora, olha só, olha só. Agora eu vou, achei. Agora chegou a minha vez, né? Nossa, que jogo será que eu vou falar, né? Mentira que eu tinha vários jogos na mente aqui, né? Ó, 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 pera, pera, antes de tu falar, antes de tu falar. DLC, você aposta em Ragnarok ou Allowake? Qual dos dois? Eu vou apostar no outro. Eu, eu, eu vou em Allowake. Tá, eu vou em Ragnarok. É isso aí, vai lá, Gui. Ó, vamos lá. Tem jogos na minha lista que falavam de momentos da minha vida, tem jogos na minha lista que falavam sobre experiências sociais, né? Mas, assim, infelizmente o Will perdeu, né? Porque o jogo que eu considero o mais importante, se não um dos mais importantes até hoje, na minha vida, é o senhor Allowake. É um jogo aí que quando saiu pra Xbox 360, ele saiu com poucas vendas, né? Ele tinha tido 500 mil cópias vendidas, mas quando ele foi vendido na Steam, depois passou dos 3 milhões, então deu certo. E o que que é Allowake, né? Allowake é um jogo um pouquinho diferente da base que o pessoal tá esperando. Ele tem elementos de tiro em terceira pessoa, mas ele tem também as questões sobre terror e sobre dificuldades no caminho. E o game conta a história do escritor chamado Allowake, que é um cara que escreve contos de terror e livros de terror, né? Talvez baseado aí no HP Lovecraft. E ele acaba tendo um problema de não ter mais inspiração. Ele não consegue mais escrever nada há anos. Ele era um escritor renomado. E aí ele e a esposa dele, a Alice, vão até uma cidadezinha pequena dos Estados Unidos, daquelas lá que vocês veem em filmes, sabe? Aquelas pequenininhas que tem, sei lá, um mercado, uma farmácia, uma biblioteca, coisa assim, chamada Bright Falls. E eles vão descansar. Só que nesse local acontecem coisas muito estranhas. Acontecem coisas envolvendo a escuridão. E digamos que o Seer Wake tem um episódio e ele acaba acordando depois no meio de um acidente de carro. E a partir disso começa a história do jogo realmente, que é o Alan Wake tentando descobrir o que aconteceu no tempo que ele perdeu, né? Tentando resgatar e salvar a mulher dele e pensando se ele tá maluco. Se ele tá louco. Porque, inclusive, ele é até internado, né? No meio do jogo. E acontecem muitas coisas muito interessantes que te fazem questionar quando tu vê alguma coisa na tua vida, né? E tu pensa que se é real ou não, você percebe que mesmo que nem todo mundo concorde, mesmo que todo mundo esteja contra você, você pode estar certo. Então o Alan Wake passa uma mensagem nesse sentido também, né? Ele passa outra mensagem que quando as coisas ficam difíceis, é bom tu ser um pouco maluco. Porque quando as coisas estão muito ruins, as pessoas que são mais sãs, elas realmente quebram, né? E as pessoas que estão mais, digamos assim, dispersas no dia a dia, elas se dão melhor. O Alan Wake me ajudou a vencer medo de escuro. Não que hoje eu seja no 100%, nossa, sou, vou dentro de uma casa assombrada e não tenho medo. Mas eu tinha um medo absurdo e esse jogo, ele me fazia ficar bastante tenso pelos momentos de ação, dos seres correndo atrás de mim no jogo, sabe? Da escuridão. E eu lembro quando eu acabava um capítulo que dava uma musiquinha diferente, eu começava a respirar, tipo, mais, tipo, afoito, assim, pra tentar me tranquilizar. E com o tempo eu fui entendendo a história, eu rejoguei ele várias vezes, eu peguei todas as conquistas do jogo. Eu joguei a continuação que é o Alan Wake American's Nightmare, que é uma continuação mais ação, né? Menos terror e mais ação. E nós vamos ter em breve aí o lançamento do Alan Wake Remaster. Aí pra quem tiver interessado, vai estar no PlayStation também, nunca esteve nele. E ele vai estar custando bem baratinho, inclusive, né? Estou até fazendo um marcha de graça pros caras, mas eu achei o preço bem honesto, assim, sei lá, acho que no PlayStation vai estar 99, algo assim, e no PC é por 70 reais. Então vai estar bem bacana. E é um jogo muito, muito incrível, cara. Um jogo muito, muito incrível, tanto em jogabilidade, quanto em história, quanto em lição de vida. É o game que eu gosto demais e eu espero que eles continuem trabalhando nesse universo, porque o próprio autor do jogo, né, disse que ele tinha material pra uns 20 e poucos capítulos. E até agora, contando as DLCs, foram lançados uns 11 no máximo. Então tem mais coisas ainda pra acontecer e pra contar na história do Sr. Alan Wake. E é um negócio que eu gosto tanto que eu cheguei a escrever, não é bem uma fanfic, mas talvez seja, tipo, uma continuação do que aconteceria quando eu terminou o jogo, né? E onde o Alan Wake estaria. Então, bem interessante essa parte. E é um jogo que, eu não sei se meus colegas já tocaram, se não tocaram, mas é um game que eu gosto pra caramba. Vocês já chegaram alguma vez? Sim, então, e principalmente, né, eu tinha uma coisa que falasse dele, né, que, tipo, ele vai contra a maré, né, de jogos de terror, né? Porque jogos de terror, eles normalmente falam sobre, tipo, muitos assuntos pesados e nem sempre as coisas são boas, saca? Não sobre vitória e derrota, não tô falando sobre isso, né, mas sim, tipo, às vezes os conteúdos são assuntos pesados demais que só tão lá, tipo, pra causar, sabe? Pra dar o peso, mas sem significado. É bom ver um jogo de terror que não segue esse caminho, saca? Por exemplo, tipo, cara, eu gosto pra caralho da série Silent Hill, mas Silent Hill é uma série pesada pra caramba, sabe? Porque, tipo, assim, o conteúdo de cima dela é extremamente pesado. E não é sobre ter uma mensagem boa, porque não tem uma mensagem boa, saca? A galera, hoje em dia, fala bastante sobre Outlast, Outlast é o que segue essa mesma questão, né? Tipo, assim, a mensagem, não tem uma mensagem boa, saca? Não, especialmente o 2. É, só tensão e tudo mais, esse tipo de coisa aí, né? Então, legal ver um jogo de terror, né, que existe no TPS também, e que, principalmente, passa uma mensagem boa no fim de tudo isso, sabe? Acho mega interessante. Eu acho que o jogo, ele dá uma força pro jogador, porque qual é a principal diferença da Alan Wake pros outros jogos de terror? Porque o princípio do terror é tu colocar o jogador ou o protagonista com poucos recursos, né, tendo que sofrer ataques. E ele não pode fazer nada a não ser correr. O Alan Wake, justamente, é o contrário. Ele fala, ó, tem toda essa coisa na frente, mas quem enfrenta é você. Aí eles te dão uma arma na mão, uma lanterna, e vai na fé, sabe? Então, acho que isso é uma mudança que, talvez, cognitivamente, deve ter alterado a minha parte sobre a questão de escuridão, com a ideia de que dá pra enfrentar as coisas, mesmo quando as coisas são muito sombrias, né? Uhum. É bom, cara. É um bom argumento. Sim, cara. Eu queria fazer, continuar mexendo no PC, o jogo tá, tipo, 50 conto, na real. É, na verdade, a primeira versão do jogo, você compra na Steam por 26, eu acho. 20 e poucos reais. E tem promoção direto também. Então, tipo, é um game que... Dá pra comprar por 9 num dia bom. É, e a versão de PC, por ela ser já bem antiga, ela roda numa quantidade legal de computadores também, né? Então, tipo, acaba sendo bem positivo. E vai ter o remake pra quem vai querer jogar em console também. Então, eu acho que isso é indício que, de alguma forma, essa história deu certo e as empresas quiserem investir, né? Não sei se vai continuar ou se não vai. Vai continuar porque o próprio... Qual é o nome do cara lá? O cara que fez Alan Wake, que escreveu... É uma ótima pergunta. É o Sun Lake. Ah, é o Sun Lake que fez? Putz. É, é o Sun Lake. Ele tava num tempo atrás, acho que ano passado, dando uns indícios que ele tinha mais coisa aí, planejada. É, e agora... Diga. Eu acho que só de trabalhar, eu acho que só de ter uma referência, ou toda uma questão, porque eu não joguei, né? Dentro de outros jogos, como Control, por exemplo, né? Dá um indício que, tipo assim, não é só um fã... Não é só, tipo assim, um fã serve pro fã, né? Obviamente é um fã serve pro fã, né? Claro. Mas é, tipo assim, pô, vamos fazer um termômetro aqui pra ver o que que rola, tá ligado? O que que é? Não quase sempre é isso, sabe? Nossa, e o que eles fazem... O que eles fazem no Control, cara, com o Alan Wake, é um negócio muito louco. Nossa, tipo, eles viram a mesa. Eu não joguei Control, mas a ideia de Control é, tipo, a ideia que a internet conhece como SCP, né? Que é, tipo, fenômenos sobrenaturais que estão explicados em objetos ou coisas. Sim, sim, sim. Então, é, é uma coisinha assim. Eu acho que, eu acredito que vai ter mais. E eu ia até perguntar pro Gui, porque eu não cheguei a jogar. Eu joguei só a campanha principal. A DLC de Signal meio que explica um pouco, né, do que acontece com ele. Sim, explica. Explica sim, na verdade. As DLCs de Alan Wake são bem construídas, sabe? Eles realmente conseguem adicionar. Ah, não é uma DLC só por uma DLC. É realmente um outro capítulo. Tanto que eles falam que é um capítulo extra, né? Da história. Então, por isso, geralmente, assim, tu consegue ver esses indícios no jogo, né? E Control dá uma bagunçada, tá? Dá uma bagunçada tensa, assim. Eu devo dizer que eu prefiro a versão original da Alan Wake do que a versão que foi apresentada no Control. Mas eu vou respeitar o criador do jogo, tá ligado? Tipo assim, o artista que escolhe o que ele vai fazer. Mas chega de Alan Wake, senão nós vamos ficar só nisso, né? Gostaria de ficar direto. Se tem que ver com você, dá pra fazer três horas de programa. Dá, dá pra fazer, dá pra fazer, cara. Nossa, eu pensei em fazer vídeo explicando toda a história, que tem muita gente que jogou e não entendeu. Mas, enfim. E isso é uma coisa, eu queria fazer um adendo sobre isso aí. Existe muita coisa hoje em dia que a galera vê e não pega o assunto que ela acabou de ver, ou jogar, ou ler. Ô, mano, porra, isso... Cara, isso dá todo um podcast sobre isso, cara. Não tem dúvida nenhuma. Porque, tipo, é a questão de tu... É a questão de tu ver, ler ou jogar e absorver. São duas questões totalmente diferentes, cara. Cara, eu acho incrível... Eu só terminando o ponto do DLC. Eu acho incrível a galera que joga o game... Não tô cagando regra, tá, galera? Fiquem longe disso pra mim. Mas eu acho incrível a galera que joga... Jogos que são especificamente focados na história. E a galera simplesmente pula. Cara, a galera, pula pro gameplay. Eu acho, tipo, surreal, saca? É, tipo... Eu vou te dar um bom exemplo, Will. Eu vou te dar um bom exemplo. Doom tem uma lore gigantesca. Ah, massa. A 99% das pessoas é matar demônio. Ah. E é isso. Matar demônio com rockzão. Mas tem história. DLC. Soulslike. Só falou isso. Soulslike também. Podemos continuar. Só fala do Soulslike, cara. Porra, Soulslike. É, pois é, né, cara? Bom, vamos lá. Vamos agora falar sobre... Cada um vai falar sobre uma obra, né? De entretenimento, audiovisual. Que lhe... Que lhe trouxe, assim, uma lição. Lhe trouxe uma felicidade. Ou foi importante. Vamos começar pelo DLC, como é a ordem direta, né? Depois o Will fala, depois eu falo. Vamos lá, DLC. Conta pra nós. O que que é? Pô, nem tava preparado, mas... Vamos lá, vamos lá. Tava achando que não ia ser eu de primeira. Ah, vai ter. Agora já era, cara. Agora jogou a bola, a gente segura como dá, né? Nunca fui bom de vôlei, mas a gente tenta. É... Não, não vou falar de Haikyuu. Droga. Droga, né? Tu podia mandar um gancho nessa? Não. É... Como acho que algumas pessoas desse... Que acompanham o programa já sabem. E como meus colegas já sabem. Eu sou viciado em gênero de Marrochojo. Que é... Tá, pro bom português, é gênero de menininha mágica. Batendo em bicho, ou... Enfim, depende do gênero. Mas é sempre tem a garota mágica. Que ela... Tem cena de transformação, enfim. Explicando... Sailor Moon entra nisso aí? Sim. Sailor Moon é um dos primeiros Marrochojo, mas não o primeiro, se eu não me engano. É... Tem Sailor Moon, Card Capital Sakura, ou Sakura Card Capital. Tem Precure, que é uma série mais pra criança, mas na mesma vibe também. É... Dentre diversos outros. Mas a que eu vou citar aqui hoje... Eu poderia citar Madoka, mas eu ia ser muito óbvio. E Madoka, como é um programa sobre coisas que me... Meio que me acalmam. Madoka é meio pesado. Para... Tipo, o programa é mais de coisas mais tranquilizadoras, né? E Madoka tem toda uma questão de, tipo... De... Chaotic Horror, de... Discutir problemas mentais e... Diversas coisas de sociedade, enfim. Ocasionados pelos problemas que elas enfrentam metafisicamente, né? Claramente é um anime comunista. É... Não sei de onde o Gui puxa essas coisas, mas... É... O tiozão em mim. Saúda o tiozão que habita em você. O tiozão que habita em você, cara. Mas o anime que eu vou citar é um anime que eu... Me ajudou bastante quando eu tava, tipo... Terminando uns projetos de faculdade. Que ele foi minha fórmula de escape. Por quê? Ele juntou Mahou Shoujo com música. Que é uma coisa que eu gosto bastante. E aí... Se tiver alguém que conhece... É... O anime antigo de música que tem inspiração também. Que é, tipo... Mahou Shoujo deiro com a Nanoha. Eu não vi. Mas não é esse. Eu estou falando de Sinfogear. Que é um anime sobre... Que é junto às coisas que eu mais gosto. Que é... Menininha fazendo coisa da hora. Poderzinho. E música boa. Tipo... Eles chamam diversas dubladoras com... Música... Que fazem músicas boas. E o poder tem... Tem uma baita explicação em lore. Mas se vocês tiverem curiosidade de assistir. É... Por que que o poder funciona de música. Tem... Vai cinco seasons explicando algumas coisas aí. Cada season tem mais ou menos 10 ou 11 episódios. E é uma saga de garotas que... Encontram relíquias. Relíquias e... Baseadas em objetos barra deuses. Tipo... Você tem a lança de ganglir. Você tem algumas coisas assim. É... O Santo Sudário, claramente, né? Elas encontram também. Enfim. E aí você tem diversas histórias que se passam nesse meio. Tem história com alquimia. História com... Ironicamente eles fazem uma piada com... Dima Roshoujo. Porque é o gênero do anime. Na terceira season eles falam. A gente encontrou as meninas mágicas. Tipo... Um serviço de espionagem fala. A gente encontrou as meninas mágicas. Que no caso não são as protagonistas. Então é uma coisa que é um gancho para a season seguinte. E no fim era um outro grupo de alquimista fazendo merda. Mas é um anime que me distraiu bastante nesses momentos que eu estava precisando... Sei lá. Distrair de trabalho e dificuldade. De fazer... E assistir uma coisa leve e divertidinha. Mas tem toda... Tem... O famoso anime de Shoujo barra... Coisas... É... Eles são sempre mais... Tipo... Valoriam seus amigos. Lição de moral. O vilão necessariamente não é um vilão... Por cartunesco. Tipo... Ele tem um objetivo cruel. E é isso mesmo. Às vezes ele tem um motivo bem maior por trás. E você tenta entender o lado do vilão no meio da história. Ele faz muito trejeito com isso. E... Enfim. É um anime bem gostosinho. Que junta... Música boa. Boas cenas de luta e transformação absurda. É... É isso. É um... Eu quis citar um anime levinho para citar. E eu gosto de Garotas Mágicas. É isso. Ok. Mas a pergunta não quer calar. No anime tem Upskirt? Tem pior. Ah, então ok. Tem... Tem... Eu vou explicar com uma palavra. Quem pegar pegou... É... Tem uma menina que ela atira... Mísseis, né? Sim. E ela tem uns... Ela tem uns peitão. Fala que na forte palavra melhor. Ela tem uns peitão, né? É... E aí tem uma hora que ela usa a própria arma dela para disparar uma das outras minas. E aí tem o famoso... Boing! Como efeito sonoro. É uma cena só. Não lembro em que season que é. Você perde todos os lados. Era tipo numa luta final, inclusive. Lá para o fim da season. Tá anotado. Tá anotado. Vamos para o Will. Tá anotado, né? O Gui já ia ver esse em Fogueir, mas acho que agora eu convenci. Ah, mas eu não preciso ver esse em Fogueir. Eu preciso só ver as faixas da internet, né, amiguinhos? Mano, mano, mano. 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 Eu só gostaria de dizer que você falou de peitão, cara. E pá. E boi, cara. Eu nunca vou esquecer da cena dos peitos em High School of the Dead. Quem conhece a cena conhece. Quem não conhece, não já vai conhecer. É isso. Todo mundo merece conhecer essa cena. Ah, dos peitos que esquiva de bala. Ah, é. Não, mas é... Sinfo não é tão forçadão, assim. Até porque Sinfo é um... Ele cai num pretexto que eu... Que existe um... Um meio que um submanual disso. De, tipo... Histórias sobre garotas que... Não caem no tregênero que elas estão fazendo algo por um cara ou por alguém. Entendeu? Cara... A história é totalmente redonda entre elas e... Sim, assim... Não é forçado. Assim espero, né? Porque você descreveu tudo isso pra me dizer que no final o anime era, tipo, loucura e tá foda, né? Mas, bom. Vamos lá. Cara, eu pensei em várias coisas. Vamos lá. Eu pensei em falar anime, mas aí todo mundo vai falar anime porque o Gui vai falar anime, eu tenho certeza. Não sabe? Tu não sabe? Vai falar anime. Vai falar anime. Vai falar anime, frio da puta. Não sei. Mas não vou falar anime. Pá, mas quero deixar aqui... Quero deixar aqui menção rosa pro clássico Stan's Gate. O primeiro, não o que veio agora. Muito bom. Muito bom. Stan's Gate. Olhem. É incrível. Perfeito. E só isso. Só isso. É só um... Não dispensa comentários. Pensei em falar de um filme também, mas o filme era pesado. Ele conta uma história muito boa, mas é pesado. Então eu deixo uma menção rosa pra um filme que é uma adaptação de um livro do Stephen King chamado A Espera de um Milagre. Incrível. Deixa aí também pra galera. Mas, cara, eu vou falar de... Vou falar de um desenho, já que a galera fala de anime. Vou falar de desenho. Pá, aquela coisa toda. Tá quase lá. Quase lá. Animação. Tá quase lá. Aquela coisa. Pensei em falar de Stars também. Star, porque Star é muito bom. Pensei em falar de Hora de Aventura também. Eu não acabei Star, Will. Eu tô fazendo errado. Tava fazendo errado. Você tava fazendo errado, cara. Tanto Star quanto Hora de Aventura eu pensei em falar. São dois muito bons. Que mostram várias coisas interessantes. Mas, cara, eu vou acabar caindo no clássico. Eu vou falar o que eu já falei antes. Eu vou falar de Steven Universe, sem dúvida nenhuma. E eu vou falar de Steven por... Dessa vez sim, por um... Tanto o contexto do desenho, quanto o contexto da minha vida. Eu conheci Steven logo depois quando saiu. Acho que um ano depois quando saiu. Nem isso. Cinco, seis meses depois quando saiu. E eu conheci Steven quando eu tava namorando a... Quando eu tava namorando a Ana, minha namorada. Que hoje é minha esposa. E o que Steven mostra era ver no momento do que ela tava passando. Então, é um contexto bem legal. Ele mostra sobre aceitação. Sobre se descobrir sobre si mesmo também. Mostra bastante sobre entender quem tu é perante não só sobre o mundo. Mas sobre tu mesmo também. E principalmente entender que o fardo que os outros colocam em cima de ti não é teu. São dos outros. Isso. E que tu não é reflexo de outras pessoas, né? Sejam seus pais, seus mentores, alguma coisa. Você é um reflexo de si mesmo. Então, isso é incrível. Acho legal pra caralho. Nossa. E, cara... E Steven é incrível, né? Ele conta a história... Steven, obviamente. Que é um... Ah, não. Tá falando. Ele vai contar a história de outro personagem. O Jorge. O Jorge. Que é um garoto que ele... Ele é... Ele é fruto de uma... De um relacionamento entre um humano e personagens que tem no desenho conhecido como gemas. Gemas, né? Eles são... Eles são alienígenas que são, na verdade... Eles assumem formas... Eles assumem formas humanoides, né? Com a gema sempre sendo o central da forma. E a ideia é que ele é filho de um humano com uma gemas. Especial, pá. Aquela coisa toda. Só que quando... Isso era impossível, né? Só que quando isso aconteceu, a mãe dele meio que desapareceu, né? Pra dar vida a ele. Então, durante boa parte do desenho inteiro, eles ficam... Eles ficam acreditando que ele é um reflexo dela, saca? Com a Lara é muito importante. Ele é um reflexo dela, pô. E ele sempre fica nessa coisa, saca? Ele tem uma... Como ele não conheceu a mãe dele, ele tem uma visão idealizada da mãe dele. Do que todo mundo fala. Mas ele não sabe quem é a mãe dele de verdade, né? A questão toda é porque ele não... Ele ouve as histórias, mas não conhece ela. Porque ela morreu quando ele nasceu, né? E ele tá tentando se entender quem ele é. Se ele é um reflexo dela, se ele é uma pessoa nova. O que que tá acontecendo e tudo mais. E o anime... O anime, né? O desenho, além de manter, tipo... Não só mostrar ele, mostra outros personagens com diversas... Com diversas ideias sobre aceitação, sobre se entender e tudo mais. E, tipo... Incrível, cara. Só isso que eu digo. A primeira temporada é muito longa. Muito longa. Sim, eu acabei ela e eu não fui pra segunda. Ela é muito maçante. Muito, muito maçante mesmo. De verdade. O final dela é incrível e é o gancho pra segunda. Eu acho assim. O final dela é perfeito. Mas, fora isso, ela é maçante pra caramba. Como qualquer desenho de criança. Que, infelizmente, né? Desenho de criança demora pra engatar. Isso é verdade. Exatamente, né? Pode ficar muito bom depois, mas ele demora. Aí, depois, ela fica boa. Depois, eu acho que as partes maçantes acabam ficando muito menores. Muito menores mesmo e só vai em gata legal pra história inteira, assim. Gente, acabou. Não teve o fim merecido, eu acho. O final da história principal é bom, mas o futuro eu acho meio ruim. Mas eu entendo. É, foi meio treta burocrática com o Cartoon, né? É, problema da Cartoon. É, problema da Cartoon, né? Porque, querendo ou não, tu fala sobre assuntos que... E Chive é uma excelente alegoria para muitas coisas. É, exato. Você fala sobre assuntos que, cara, a TV não quer ver. A TV não quer comentar, né? Então, isso é bastante gritante. Mas, cara, ele é aquele desenho que eu acho que cai na clássica questão, que é... Ele passa uma ideia e uma história pra criança e passa uma ideia e outra história pra um adulto. Eu acho isso muito bonito, né? Ah, isso é fantástico. Por isso que eu citei Stars e Hora de Aventura, porque ele tem esses mesmos princípios. Eles passam histórias interessantes pra criança, mas passa toda uma reflexão pra um adulto. Eu acho isso muito bom. E, cara, tá aí. Estimem, velho. Só vejam. Maneiro. Maneiro, cara. Então, temos aí um anime, né? Temos aí um desenho. E eu vou fazer a felicidade do pessoal, porque eu vou trazer aqui um dos filmes pastelão mais da hora de todos os tempos, que se chama Gigolô por Acidente. E eu começo perguntando pra vocês, o que é um gigolô? Cara, tô batendo palma. Tô batendo palma, velho. É isso, cara. Nossa, palma. Conseguimos. Merece. Porque, assim, deixa eu contextualizar, galera. Antes de nós começarmos o programa, nós estávamos falando sobre várias coisas entre e o que nós íamos falar, obviamente, pra ficar uma coisa meio organizadinha, né? Entre elas, nós tínhamos algumas dúvidas. Se era, se o Gui ia falar sobre One Piece, se ele ia falar sobre One Piece, se ele ia falar sobre Persona 5, se ele ia falar sobre filme de cachorro, filme de cachorro, que é importante pra galera, a grande viagem, sei lá o quê, a grande jornada, isso, a grande jornada, versão 39, ou o Oscar do Vale Encantado. O Oscar do Vale Encantado é muito bom, cara. Nossa, eu acho que ele ia falar sobre o gigolô por acidente. Que eu, inclusive, descobri hoje o nome inglês dele, que é Big Low The Male Gigolô. É isso, cara. Muito bom. É uma rima, cara. Muito bom. Que incrível. Que incrível. Mas, cara, assim, ó, assim, ó, assim, ó. Eu poderia explicar, mas eu quero ouvir isso nas palavras do Gui. Eu quero que o Gui explique o que que é, cara. O que que é um gigolô, Gui? Ah, então, assim, ó, vocês estão ligados que, assim, tem pessoas, né, que elas são mais solitárias, assim. Aí elas precisam de companhia. Aí, as pessoas, homens ou mulheres, né, dependendo da sua orientação sexual, eles contratam aí pessoas chamadas de gigolôs. E o gigolô, apesar de ter um termo em português pra isso, que é dizer o homem que vive às custas de uma mulher, né, isso que seria o gigolô, o cara que não trabalha e a mulher paga tudo. Na verdade, no filme ele ganha a história de um profissional, um cara que a missão dele é agradar mulheres, agradar homens e etc, né. Então, basicamente, o gigolô é esse cara que vai trabalhar nesse âmbito. Então, é o maluco que vai usar gravatinha, é o maluco que vai usar beckia preta, é o maluco que vai usar os cosplay louco, tipo assim, tudo que a cliente quiser ele vai usar. E, basicamente, o filme, ele é 100% comédia e ele é muito pastelão, tipo assim, muito pastelão mesmo, mas ele passa mensagens também. Inicialmente, o personagem principal, que é o Bill Spiegelow, ele é um limpador de aquários, tá ligado? Então, tipo, ele é tão pobre que ele não consegue ficar mais de um mês no lugar onde ele aluga, porque sempre tem aquela coisa do mês grátis, sabe? Então, tipo, ele mora um mês e se muda, um mês e se muda, e ele não vê melhora na vida dele. Aí, um dia, ele conhece o cara num lugar onde ele tá limpando, que ele é gigolô. E esse cara tem uma casa com coisas muito caras, tipo, muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. O cara é ricaço. E aí, ele tem um daqueles tipos de aquário de ricos, sabe? Aqueles aquários todos de acrílico, bonito, que custa 8 mil dólares, coisas assim. E acontecem umas coisas na história e ele acaba quebrando o aquário. E o cara tá viajando, agora eu preciso de dinheiro pra pagar isso. E aí, ele descobre que esse maluco era gigolô e ele decide virar gigolô também. Então, ele vai atrás das moças, né? Pra atender. Só que o engraçado é que ele não entende o que ele teria que fazer, tá ligado? E ele pega só caso diferente, digamos assim. Tem uma moça que tava muito acima do peso, tipo, ela era obesa mórbida. Tem uma mulher que tem problema de doença do sono. Então, a cada duas palavras, ela dorme, sabe? Tem a mulher que tem aquela síndrome de Tourette, que faz a pessoa falar coisas pela boca, gritar e tudo mais, né? E xingar. E ele descobre que, na verdade, as pessoas não estavam procurando, tipo, prazer, tá ligado? Não estavam procurando nesse sentido. As pessoas estavam procurando alguém que valorizasse elas, sabe? Isso até ensina pra outro personagem que uma mulher, um homem, não procura alguém que, sabe, seja uma grande performance, seja lindo, seja maravilhoso, mas alguém que lhe deixe feliz, sabe? Que faça ele se sentir especial e essas coisas assim. Então, nesse filme, ele meio que mostra isso. Ele acaba se apaixonando no meio do filme, dá todas aquelas treta de vai e volta. Mas, no fim, acaba tudo certo porque, durante todo o trabalho dele, tudo que ele fez foi tornar as pessoas felizes, né? E não tornar as pessoas, assim, digamos assim, só satisfeitas, ou etc e tal. Então, é um filme bem bacana e, basicamente, aí, cara, sei lá, joga no Google aí. Pô, o filme tem mais de 20 anos, mano. Tipo, duvido que você vai achar pra alugar ou coisa e tal. Pesquisa aí, se você quiser, de Globo por Acidente, vai na FET. Tipo, apesar da temática, o filme não é um filme adulto, tá? Não é um filme que aparece coisas explícitas. Aparece piadas que parecem aquele filme da Globo dos anos 90, sabe? De Sessão da Tarde, assim, que é meio zoado. Mas não tem nada que, meu Deus, é um negócio horrível. Que se você for muito jovem, você não pode assistir. Tipo, é um filme realmente muito bom. E, no mínimo, você vai dar muitas risadas. E por que ele é especial pra mim? Pela mensagem dele e por que sempre quando eu era na casa do meu primo, a gente ia comer um sanduíche, alguma coisa assim. Ele falava, vamos assistir o filme? Vamos. Eu assisti esse filme, tipo, umas 90 vezes. Eu sei todas as falas e todas as cenas. É isso. Fecha suas cortinas. Abraço. É isso aí, pessoal. É isso aí, então. Incrível. E tem um dois, não tem? De colô, europeu, presidente, não é isso? O dois é ok. Tipo, assim, é ok. Não é, não é. Não chega no patamar do primeiro. Não, mas a mensagem é igual, tá ligado? A mensagem é igual. E ele ensina as pessoas também que estão nessa indústria e tudo mais que o que importa de verdade pra uma pessoa, sabe? Pra uma pessoa ser íntegra. Quase um filme do Adam Sandler, né, cara? Olha, o filme do Adam Sandler é bem pior, cara. Bem pior. Então, os filmes do Adam Sandler são bem piores, cara. Tem alguns bons e outros ruins, mas... Não, o Adam Sandler é 880, gente. Sim, o Adam Sandler é 880. Ele é que nem o Nicolas Cage, 880, mas sempre entrega uma performance memorável. É isso. Memorável, né, cara? Cara, cara, Nicolas Cage fazendo o filme de Five Nights at Freddy's. Ai, cara, alguém viu isso aí. Fiquei curioso. Eu vi, claro que eu vi. Cara, eu posso dizer... Não, não é fake, não é fake. Eu posso dizer com todo o orgulho do mundo. Eu já vi todos os filmes do Adam Sandler. Todos, todos. E eu tenho um amigo, cara, eu tenho um amigo que literalmente sai um filme do Adam Sandler, ele me manda a mensagem do PM do filme e a gente olha e discute sobre o filme, cara. Todos os filmes do Adam Sandler e, não sei não, do Nicolas Cage, pô. E aí, qual é o top filmes do Adam Sandler, o top 3? Cara, o top filme do Adam Sandler? Então, o top filme do Adam Sandler, deixa eu dar uma pergunta, né, cara? Tem o Gente Grande, que é só piada de pum. Tem como se fosse a primeira vez, que é o clássico de todo mundo. Tem clique que faz as pessoas chorarem, que eu acho que é uma das melhores performances dele de clique. Eu chorei, eu chorei. Chorou, né? Chorou. Quase todo mundo chora com clique, cara. Clique é bom, clique é bom. Clique tem uma mensagem legal. Não, tem aquele... Não, é com ele aquele o Paizão também que é bom? Tem, aham, tem o Paizão. Tem a herança de Mr. Deeds, tem... E o novo dele lá, que não é tão novo agora, mas o Cut James é bom? Que faz um vendedor de joias? Sim, é bom, é bom, é bom. Mas, cara, assim, ó. Todos os filmes do Adam Sandler eu já vi, todos os filmes do Nicolas Cage eu já vi. Os dois, cara, é isso. É isso. Que orgulho, cara, que orgulho, velho. Que orgulho, cara. É isso, Adam Sandler e Nicolas Cage estão lá, sempre entregando performances memoráveis, mesmo sendo uma merda, tá lá. Ah, cara, o povo gosta, velho, o povo gosta, sim. O povo gosta, cara, o povo gosta. Inclusive, assim, o ator que faz ali, o jogador por acidente também faz aquele filme Menina Veneno, que é incrível. Que é quando, aqueles filmes de troca de corpo, sabe? Ah. É sensacional. Pro fã brasileiro, se eu fosse você, movie. Isso, exatamente, se eu fosse você, movie. Se eu fosse você, movie, é isso? É um gênero. É um gênero. É um gênero. Tem ação, tem suspense, tem Se Eu Fosse Você, movie. Se Eu Fosse Você, movie. Entendi, entendi, entendi. É uma categoria de filme, vocês já repararam, né? Tem aquele filme lá com a... Acho que é com a Lindsay Lohan, né? Lindsay Lohan. Tem aquele, uma sexta-feira muito louca. Esse, esse mesmo que eu tava pensando. É a Lindsay Lohan, eu não lembro se era a Lindsay Lohan. Eu lembro que eu loguei isso aí em DVD, cara. Uma fabulha de filme. Cara, é Lindsay Lohan, porque naquela época tinha que ser Lindsay Lohan, cara. Hello, Lindsay Lohan. E aí a mãe dela vai começar a tocar guitarra pro namorado dela. É esse filme. É um gênero de filme, é um conceito. Não, e ela no corpo da mãe deixa o namorado, né, cara? É tipo assim, tretaniz total. Eu vi, cara, eu vi esse filme. É isso, cara, é isso. Mas, no fim, o papo inteiro do podcast é... Existem obras que fazem a gente deixar os dias mais leves. Exatamente. Não importa se for uma obra idiota sobre um cara que agigolou, ou se for um anime profundo sobre várias questões filosóficas. Exato, cara. A gente fica feliz vendo Evangelion, cara. Não sei quem, mas deve ter. Não, não. Deve ter, cara. Tem, mano. Tem, certeza que tem. Mas, eu também não, mas é o famoso. É fudeprê, é fudeprê. É fudeprê. Ah, então eu não quero, obrigado. Depressão já tem minha vida, cara. Tem um anime de meca bom, mano. Tem tanta anime de meca bom. Saiu o último filme agora, cara. Continua fudeprê. É fudeprê. É fudeprê. Ó, então a gente não recomenda, galera, Evangelion, tá? A gente recomenda Evangelion. Evangelion, vocês podem, cara. Eu recomendo Evangelion se você tá num estado mental, ok. Se não, não... Não, eu acho que não, cara. Eu acho que o melhor é aquela coisa. Se assistir anime é bom, imagina com Jesus, cara. Cara, ou se isso te faz bem também, né? Pô, vai saber, né, cara? Reflexões filosóficas ajudam. Cara, vende que... Vou escutar uma música triste pra ficar melhor? Então, porra, tá lá. Porra, isso aí é o emo, né? Grande abraço, abraço, Lucas da Fresno que está ouvindo o programa. Nem existe mais isso aí. Existe, emo nunca morreu. Emo nunca morreu. Tudo cringe, tudo cringe. Tudo loucura. Tá. Chega. Eu já falei, cara. O próximo... Preparem-se. O próximo da LC Nerd vai ser sem pauta. E vai ser incrível. Caralho. A gente vai passar de uma hora, fácil. Não, óbvio. Pô, de boa. Easy way. É. Não, vocês não viram o Nerdcast que a cada três programas um é sem pauta agora? É sério, eu não sabia disso, né? É sério. Depois que mais o Luísa comprou, tá isso aí. Cara, mas é easy, sabe por quê? Porque tu pega um dia e você grava três programas. É verdade. É. É verdade. A metade dos programas é o Sr. K reclamando da dor de cabeça que ele tem porque ele é velho. Tá certo. É bullying, só sabe reclamar de coisa, mano. É isso mesmo. Eu entendo ele. Eu sou velho e sou chato também. É isso. Tá show. Então é isso, pessoal. É isso, gente. Fechamos, fechamos. Muito obrigado aí a todos por terem escutado mais esse programa. Sigam aí nossas redes sociais, mas principalmente, cara, se você gostou desse programa, velho, passa pra alguém, manda no WhatsApp, mano, manda o link pra galera escutar, isso aí nos ajuda demais, velho, ajuda demais mesmo e estaremos juntos, estaremos de volta aí, talvez mais breve, talvez menos breve, com mais um DLC Nerd aí pra vocês. Talvez, acho que provavelmente não demora mais um mês e meio pra gente gravar o próximo. Não, vai ser mais tranquilo, vai ser mais tranquilo, mais tranquilo. Ih, é isso. O Gui morreu até aqui, acho que a gente descobriu o problema. Não. Não. É isso. Então, não esqueçam. Aquela coisa, passa pros outros, só vai e procurem o Bordeaux. O Bordeaux não, né? O Bordeaux. O Bordeaux. O Bordeaux de Lala Fels em Final Fantasy XIV. É isso. O nosso holster morreu. Tá tudo bem. Acabou. Só vamos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Falou. Como assim o holster morreu? Que negócio absurdo é esse? Se a internet morre, seu Mickey só vai embora. Eu sei que acontece isso até na aula EAD, cara. Tô falando e a professora aí morreu. Como é isso? Já era. Ele voltou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso. Mas menos de um mês e meio a gente promete, tá? Menos de um mês e meio. Tá bom. Conreto. Prometo também. Prometo. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho